Nós estamos na estrada Pensei que era uma escultura Olha o cachorro ali É um monte de lixo que está no balde Aqui é New Brunswick Olha o lixo brunswick Falei com você que é New Brunswick Falei isso de bom Falei o pés, vire à esquerda Falei isso de bom pra entrar dentro Que é isso que eu estou vendo Barbecue Chá de saudade Barbecue Falei a esquerda Depois de Boston Market A esquerda parou é sem sal Ah, eu estou com medo de gostar Continue, não É sem um selfie por uma milha E tem um lugar que tem que ter Experimentado de onde, tá? Começou a chover, né? Vem o Brasil, descendo a ladeira Não vai no samba Estupediços, experto, tem isso Shopping rights Double A E a gente vai falar das boas Novo Capital One Não, eu mando três cartas por mim Esse cartas aqui Tá parado, Capital One Capital One Queria que você deposite seus dinheiros Não é carta de festa Não é que tiveram, eu não encontro lá, não Tanto sentimento Os vizinhos tudo Deve ser que as vizinhas É uma traíra lá Que me indicou Que esse tipo de vizinha Não estava mudando Meu Deus O patroa já chegando Só para me levar calhar Para me indicar Tem pessoas Indica alguém Eu não digo ninguém Olha lá O papel aí Boa, hein? Essa aí Eu tô falando o nome Dando ao meu boi Gente, para permanecer Não, porque sim, não sabe? Ginex? Quentou a colar Oh, Língua Grande Vamos desligar lá As mãos? É sim, eu vi por tudo isso Fica falando Todo mundo Eu não gosto Pode você também Dá o nome aos boi Pode você também O rapaz do mês Do mês Do mês Do mês Do mês Do mês Por que você está curioso? Você está vendo Eu filmando? Você está vendo Qual que é o meu celular? Você tem que filmar, não é? Câmera? É Olha, gente Olha, um monte de câmbio aqui Porque ele ir para inflação de trânsito, né? É, não posso Não tem mais Eu gosto dessa região Tem um carrozinho burrito Tem uma nessa luz aqui Tem outra aqui Só que tem duas duas Aí nós estamos no perfil de Avenue Aqui é a loja de carro Os carros ficam tudo muito fome Pega só, pega fio No Brasil No Brasil tem que ir para a loja Lá dentro da loja Da loja Da loja dá até carro Ah, Timobra, hein? Timobra que lidera o mercado aqui de celulares Tô, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha lá Bem Edson Tá É só um Edson Não tem muito Tchau, tchau 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 Mas você pode se plantar num hotel comum pra namorar Uma noite, tudo isso não tira Nem vou te perguntar nada se vai fazer lá Tá tudo certo E a chuva tá caindo, meu Olha aí, a chuva no meu para-brisão Olha aí, a gente vai achar Olha aí, a gente vai achar Olha aí, você tá forte Olha aí, no centro de Rio, Brasil E aí, o quarto de milha, vira à esquerda, na conversinha, olha a ver um pouco, a mesa, o pulemar É o que eu sou eu Aí eu vou te dar os restaurantes que eu tenho aí, ó Introduções Vem aí pro celular Aí se você quer saber, restaurante, farmácia, hotel, posto de gasolina, supermercado, tem tudo aí Só pra você olhar Vem, gilho do porto de hoje, ali Olha lá, ali é casa dele, olha Você aguenta? Acabou de sair pra fora Ele arrumou na cama Ele deu um leuzinho Ó Ele deu bye-bye, né Ele gostou Ele está arrumando a cama Ele vai dormir agora? Ele vai dormir Ah, ele está molhando a roupa de cama dele toda E ali é um lugar que ninguém aborrece, ele Ninguém, né Hã? Ele vai pegar o ônibus ali? Ninguém Então, mendigo esperto, sabe Os mendigos daqui já tem celular, eles vão lá, carregam o celular O supermercado tinha do lado de fora lá uma tomada, né O cara carregar o celular E agora, você sabe onde ele está ficando? Ele está ficando ali Ali, sabe, naquele cantinho ali atrás da loja ali do Servismar, sabe E tem uma verdadeira ali Coisa ali dele ficar O caminhão, né O caminhão, né O caminhão, né O caminhão O caminhão O caminhão Entrei errado, hein Ai, Jesus Ai, Jesus Você foi desligado o meu negócio ali Não, por quê? Você não ia pra dentro de um mundo suíte? Ou não? Foi? Olha o rio aí, ó Olha o rio grandão aí Isso aí vem com uma péssima de mim Ai, é Está chovendo, né Vai ficar todo molhado Ai, Jesus Olha a casa aí, ó Residente, não sei o que Olha Está construindo ou reformando essa casa? Peraí, gente Como é que as casas são? Olha ali o verdinho Olha o Bambi Gente Que imagem inédita O Bambi aqui, desse lado Saiu correndo? Nossa O Bambi Vai ficar massa a filmagem Eu já ia desligar Não vem pra se desligar, não Caramba Olha as casas Que belezinhas De casas De nós Beleza Mó de gel Isso que eu vou contratar Sabe, né Aquela empresa Caça-fantasma Bastante? A caçagem é sobre isso É um parque aí, né Mas a pessoa Pelo bola na chuva Também Também Ai Caramba Escolhou aqui É verboleba Vou desligar aqui, tá, gente Beijo, beijo Tchau, tchau 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 Tchau